Todo o extraordinário progresso do mundo pode estar comprometido por causa da fome mundial. A tomada de consciência deste problema pode conduzir os povos à revolta. Em 20 anos, ou teremos a catástrofe provocada pela fome mundial, ou teremos abundância para todos. Pois dispomos de recursos naturais, técnicos e financeiros suficientes para resolver este problema. Essas são as palavras de Josué de Castro, que aparece falando em francês no documentário Josué de Castro, Cidadão do Mundo, de Silvio Tendler. Esse trecho é de 1965. Curiosamente, 20 anos depois, em 1985, chegava oficialmente ao fim a ditadura militar no Brasil, que se iniciou em 1964 com o golpe. Não há pátria onde falta a democracia. Josué, que entre seus inúmeros títulos era médico, cientista político e escritor, foi destituído de seus direitos políticos e se exilou em Paris. Duas décadas antes do exílio, em 1946, ele escreveu uma obra fundamental para se entender o Brasil, abordando de forma inédita o de seus maiores problemas. Eu sou Leandro Sarmatzi, na última quarta-feira, antes do segundo turno das eleições mais importantes desde a redemocratização, o quarta capa vai falar de geografia da fome. A gente está desesperado de fome, não tem amor, nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, um arroz, quem quer 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói, ó, o corpo cheguei com o pé. Anemia, eu acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que para ele? Eu falei que ele é onde é que eu acho. Esse áudio é de uma série especial que o Jornal Nacional lançou em 2001 sobre a fome no Brasil. Mas e se eu dissesse que ele é de 1980 ou de 2022, você perceberia a diferença? Como diz o cidadão ouvido pela reportagem, é difícil explicar a fome no corpo, só quem vive ou viveu com isso é que sabe. Mas as causas da fome e suas consequências hoje são amplamente estudadas. A obra que revolucionou a forma de entender esse problema foi lançada originalmente em 1946, um ano após o fim da Segunda Grande Guerra. O momento em que o mundo procurava se recompor através de ideias que se incorporaram na promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. O artigo 25, parágrafo 1º, diz Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação. Antes de escrever Geografia da Fome, Josué de Castro já tinha grande atuação política, Chegando a liderar, em 1932, um inquérito sobre as condições de trabalhadores no Recife, sua cidade natal. Mas o que uma obra escrita nessa época tem a dizer sobre a fome no Brasil, que voltou a crescer assustadoramente nos últimos quatro anos? Ele é visionário nesse sentido. Eu fico até tentando me colocar no lugar dele, porque na época que o Josué escreve, de fato o Brasil não produz, não é um super produtor de alimentos que ele é hoje. Hoje é fácil a gente dizer, o Brasil passa fome apesar de ser um grande produtor de alimentos. Naquela época não era. O Brasil passava fome e era um país pobre e que não produzia alimentos. E mesmo assim ele teve a capacidade de se antecipar a um conjunto de questões e compreender que o que levava àquela dimensão da fome eram as desigualdades, era a política. Essa é a Tereza Campelo. Sou economista, atualmente sou pesquisadora e professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e fui ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016. Em 2014, quando Tereza ainda era ministra, o Brasil saía do chamado mapa da fome da ONU, um feito inédito que levou anos para ser alcançado e muito pouco tempo para ser apagado. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Três em cada dez brasileiros ou 61 milhões de habitantes do nosso país enfrentam atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Divulgado em junho de 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 mostra que 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. 31 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar moderada e 59 milhões de pessoas em insegurança alimentar leve, totalizando 125 milhões de pessoas. Apenas quatro entre dez famílias do país têm acesso à alimentação plena. 60% do Brasil se encontra em algum lugar da escala da fome. Mas o que significa esse termo? A insegurança alimentar grave é um eufemismo para a fome, né? Esse é o jornalista João Pérez. Ele é uma das pessoas à frente do projeto O Joio e o Trigo, que pratica jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. O Joio se aprofunda nas implicações sociais, econômicas e ambientais por trás da alimentação no Brasil. Trabalho que conta também com o podcast Prato Cheio. O relevante de ter as outras duas escalas é exatamente a gente ter noção de quais são as políticas públicas necessárias para endereçar esse problema e qual que é a situação geral da população brasileira, né? São as situações em que as famílias começam a reduzir a frequência das refeições, mas conseguindo ainda ter acesso a alimentos. E essa é Ana Paula Portoleto. Sou nutricionista e pesquisadora assistente da Cátedra José de Castro, da USP. Ela completa as nossas vozes convidadas para este programa. Ana Paula toca especialmente na questão nutricional da fome. As famílias começam a reduzir a qualidade dos alimentos que são consumidos e a variedade desses alimentos. Então você já tem uma situação aí de maior consumo de alimentos não saudáveis, como os ultraprocessados, miojo, refrigerante, coisas do tipo, que estão ficando cada vez mais baratos. Você tem tendência a ter um padrão maior de consumo dos mesmos alimentos sempre. Então sem essa variedade você reduz aí o consumo de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes para a saúde. E ao mesmo tempo começa a consumir uma quantidade excessiva de alimentos que não fazem bem a saúde, que não são recomendados como parte de uma alimentação saudável pelo guia alimentar. Então essa condição que é uma situação não extrema, mas que a gente já caracteriza como insegurança alimentar. O Josué falava da fome oculta, que é uma situação em que a pessoa não está conseguindo se alimentar da forma como ela gostaria. E ainda uma gradação que também é considerada pela escala de insegurança alimentar é quando se tem a preocupação. Existe uma preocupação diária, constante das famílias em relação a se elas vão conseguir ter alimento até o final do mês, se o dinheiro vai dar até o final do mês para elas conseguirem se alimentar. Só do fato de essa preocupação estar presente, traz indícios fortes de que aquela família, se a renda não é uma renda fixa, um trabalhador informal, etc., você já tem também caracterizado um estado de insegurança alimentar. A diferenciação entre as escalas da fome também revela com mais detalhe o perfil das pessoas que passam por insegurança alimentar no Brasil. Em termos de insegurança alimentar grave, ela é e sempre foi uma insegurança alimentar com algumas características bem marcantes da sociedade brasileira. Então, no meio urbano, quem sempre se vê mais afetado são ou as pessoas trans, que aí, proporcionalmente, as pessoas trans são muito afetadas, porque elas têm muitos direitos vulnerados, entre eles o direito ao emprego. Quantas pessoas trans você vê em posições bem remuneradas na sociedade brasileira. E um grupo numericamente muito grande das mulheres negras, moradoras de periferia das grandes cidades ou de cidades médias, e que são mães solo. Então, essa é uma situação bastante complicada e que, de novo, ela traz um traço estrutural da sociedade brasileira, porque são as mulheres que têm a carga de cuidar sozinha dos filhos, sem ter uma estrutura social para lidar com essa questão, para que elas possam procurar empregos razoavelmente bem remunerados, ter uma exclusão educacional também. A insegurança alimentar está diretamente ligada a outros direitos. Trabalhadores precarizados, os chamados uberizados, são uma categoria recente que é bastante afetada por isso. E a gente se perguntava qual era o extrato social que corresponde hoje à insegurança alimentar leve. Quais são as camadas da nossa sociedade que são mais afetadas? E, para a nossa não surpresa, é uma insegurança alimentar característica dos uberizados, dessas pessoas que estão, nesse momento, trabalhando de maneira precária, sem saber se no dia seguinte vão ter renda ou não, com a vida regida por um algoritmo errático, que pode, da noite para o dia, tirar o sustento dessas pessoas, porque alguma pessoa lá na ponta deu uma estrela ou duas estrelas para o sujeito, sabe? João também conta sobre uma outra categoria que sofre diretamente com o agravamento da fome, grupo que expõe a contradição do país, os pequenos agricultores. São as pessoas que estão sobre a terra, mas são pequenos agricultores, sem condição de produzir, e que normalmente são afetados por uma outra camada de problema estrutural, que é a falta de acesso à água e a falta de acesso a políticas públicas. Então, a gente teve um agravamento nessa faixa, que aí você tem esse elemento estrutural antigo, mas você tem um elemento recente, que é de desmonte do programa de política de cisternas, no Nordeste, para fornecer água para os agricultores, e o desmonte dos programas mais básicos de alimentação, principalmente o programa de aquisição de alimentos, que comprava das pessoas mais vulneráveis para entregar na cidade as pessoas mais vulneráveis. Então, nas duas pontas, você teve uma perda grave por um desmonte de uma política que é baratíssima e que é demonstrativa de uma insensibilidade social enorme do atual governo. A identificação dos perfis das pessoas mais atingidas pela fome também foi um pioneirismo de Josué de Castro e sua metodologia, como explica a Tereza Campelo. Ele compara a situação do sertanejo, que vive em situação de fome, com aquele trabalhador da cana-de-açúcar, que não é da área da seca. Porque o Nordeste brasileiro, em especial o Pernambuco, você tem ali o litoral, mas você tem uma região que é onde se produz a cana, que não é o sertão, não é o semiárido. Durante períodos de estiagem, de tragédia, de fato, o sertanejo passava fome e privações. Mas quando você não estava na seca, ele não estava passando fome. E que aquele trabalhador rural, super explorado na cana-de-açúcar, estava submetido a uma situação de fome muito pior, apesar de não viver num clima de seca. Então, essa questão está colocada para a gente hoje. Esse comparativo, elaborado em Geografia da Fome, torna evidente que a fome não é uma questão de clima ou limitações técnicas. A fome é um problema social. Ele fala da fome com uma perspectiva interdisciplinar. Ele aborda as questões de saúde, de produção de alimentos, de economia, de impactos ambientais, quando ele também olha para a questão da biodiversidade brasileira. Essa definição multidimensional da segurança alimentar e nutricional é muito importante, porque ela significa que o Estado não deve simplesmente se esforçar para manter as pessoas vivas. Essas pessoas têm o direito a se alimentar de maneira digna e sem que isso afete outros direitos. Um problema de tamanha complexidade só pode, então, ser abordado de forma complexa. Ou, como Tereza Campelo diz... Se é político, a política pode resolver. Então, se fosse uma coisa natural, você teria que conviver. Essa ideia de que é natural se transforma em paisagem. Então, sempre foi assim, não tem o que se fazer. Quando você assume que é político, é possível atuar. E quais foram as políticas que tiraram o Brasil do mapa da fome em 2014? O Brasil ter assumido a fome como uma prioridade, ou seja, assumir como um problema político e uma questão a ser enfrentada. Segundo, reconhecer que o problema da fome não era o da produção de alimentos, não que a gente deva negligenciar isso, ao contrário, mas que o central é a falta de acesso a esses alimentos, em especial, falta de renda. Então, um conjunto de políticas públicas que aumentou a capacidade da população de acessar esses alimentos, então, aumento do salário mínimo, empregos com qualidade, políticas públicas de transferência de renda e um conjunto de outras políticas. Terceiro, fortalecer políticas públicas para a alimentação fora de casa, como é o caso da merenda escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, restaurante popular, um conjunto de outras possibilidades de acesso a alimentos fora de casa. Fortalecer a agricultura familiar, que aumentou a renda no campo e, ao mesmo tempo, a produção de alimentos de qualidade. Então, não é só comer qualquer coisa, não estamos falando da fome, que é você mata comendo miojo com salsicha, nós estamos discutindo aqui, como o direito à alimentação e, portanto, à alimentação de qualidade. E, por fim, todo um sistema que foi organizado no Brasil, que envolvia transparência, controle popular, organização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que articulava os vários entes, tudo isto foi destruído. Hoje, um argumento utilizado para se tentar explicar a explosão da fome no Brasil é a pandemia. O que João Pérez detalha é que a pandemia pode ter acelerado o processo, mas, desde antes, era possível se observar que este caminho já estava traçado pelos planos do atual governo e pelo crescente desmonte de direitos no Brasil. Lá em 2018, a gente olhou o programa de governo do Bolsonaro e a gente, e também organizações da sociedade, pesquisadores, todo mundo falou, olha, isso vai causar fome, isso vai dar problema. Em 2019, o Bolsonaro desmontou vários programas de promoção da alimentação adequada e saudável e acelerou o passo em direção àquilo que o Temer havia feito de retirada de renda das pessoas. Então, de novo, vem esse elemento de que a promoção da alimentação não é uma questão só de políticas públicas de alimentação, ela é uma questão de políticas sociais, de maneira mais ampla. E aí, no começo de 2020, a gente fez um especial chamado Arquitetura da Destruição, que não por acaso a gente estava remetendo a um documentário que fala sobre o nazismo, porque o atual presidente nunca escondeu a admiração que ele tem por regimes de extermínio de pessoas e de genocídio. A gente teve essa infelicidade histórica, sanitária, de a pandemia cruzar o nosso caminho no meio de um governo absolutamente insensível e disposto a agravar a situação. Os estudos de Josué de Castro influenciaram a criação do salário mínimo em 1936. Ele foi um visionário que antecipou tanto as crises que viriam quanto as ações que deveríamos tomar para encarar o problema. E algumas dessas políticas, Josué já levantava. Você pegar o salário mínimo, por exemplo, é uma das questões que Josué levantava lá atrás como importante de ser estabelecido. Então, um conjunto de insights, de dicas já estavam lá no contexto da atuação de Josué, não como médico, mas como um militante engajado no enfrentamento à fome. Ao se estabelecer e ter evidências de que a questão da fome está relacionada a desigualdades sociais, a falta de acesso a alimentos e ainda na época de Josué tinha uma questão de desafios para garantir a produção de alimentos que hoje já foi superada, mas que ele já apontava que era uma questão menor do que a questão da desigualdade e da falta de acesso, faz com que coloque uma outra dimensão de como enfrentar o problema. É um absurdo enorme esse retrato do Brasil de desnutrição, de fome, de monotonia alimentar, de carências nutricionais num país com tanta abundância, com tanto potencial de produção de alimentos, mas que já apresentava essas contradições por conta da falta de acesso e das desigualdades. A fome está sempre mais perto do que se imagina. A fome oculta, descrita em Geografia da Fome, se instala também na precarização dos direitos trabalhistas, a inflação dos alimentos, os desastres climáticos, o racismo estrutural e o negacionismo da ciência, já que tudo o que Josué conta em seu livro e que tantos outros se basearam depois é descoberto através de rígidas metodologias. O que há por trás desses números tão absurdos? Quais são os rostos da fome? Podemos cruzar com a fome todos os dias. E não só com a tragédia da população em situação de rua, mas também com porteiros, entregadores, diaristas e diversas outras classes de trabalhadores que podem não saber se mês que vem poderão se alimentar ou se terão que trocar carne por ovo, ovo por pão, pão por ossos. Ou semana que vem, ou amanhã, ou hoje. nós não podemos mais, o Brasil não tem mais o direito de olhar a agenda da fome como sendo uma agenda marginal, eu acho que ela é uma agenda central, é uma agenda prioritária, e a gente não pode mais tratar a agenda da fome como uma agenda social, como se fosse só uma questão de justiça social, como se fosse só uma questão daqueles que estão preocupados com os pobres. o Brasil não conseguirá, para além da questão do direito, para além da questão da justiça social, o Brasil não conseguirá avançar como país se a gente continuar vivendo num cenário onde uma parcela enorme da população é excluída do básico, olhando a questão da fome não só como justiça, mas como importante do ponto de vista econômico, importante do ponto de vista ambiental, você não vai conseguir construir um caminho ambientalmente justo com uma parcela da população vivendo no esgoto, vivendo de forma ou sendo obrigada muitas vezes a produzir de forma predatória e assim por diante. Então, está colocado, nós estamos nessa encruzilhada. Mas a fome, repetindo o que reforçou várias vezes Tereza, não é um fenômeno natural, não cai das nuvens ou brota da terra. A fome é uma decisão política, uma escolha e essa escolha deve ser feita por nós no próximo domingo. O que escolheremos? A fome ou o futuro? Acho que cada ser humano nasce como potência, então, quando você tem um governo que enxerga cada ser humano como problema, como gasto, de fato, faz sentido manter as pessoas famintas, porque tanto faz se elas vão viver ou só sobreviver. Acho que essa é a grande diferença, acho que quando um país promove o direito à alimentação, quando as pessoas superam a fome, elas voltam a ser potência, então, elas voltam a ser criatividade e elas voltam a ser potencial de transformação. Colocar como prioridade a agenda da fome também é recuperar esse legado e trazer a figura do Josué, não só da sua militância, da sua inspiração, para que a gente possa tratar a fome não só como uma questão de direito e de justiça, mas como numa perspectiva de ter uma nova geografia mesmo para o país e, falando de geografia, pensando num novo desenvolvimento que inclua todo mundo. A quarta capa de Geografia da Fome diz o seguinte. Josué de Castro foi pioneiro dos estudos acerca do fenômeno social da fome coletiva no mundo. Neste livro clássico, publicado originalmente em 1946, o autor faz uso do método geográfico para tratar da fome no Brasil. O estudo divide o país em cinco áreas, analisando os hábitos alimentares dos respectivos grupos humanos. A pesquisa aponta a inconsistência da visão naturalista, que defende a fome como resultado exclusivo das contingências do clima. Resultado de decisões políticas, a fome está diretamente ligada à monocultura e ao latifúndio no Brasil. O quarta capa é apresentado por mim, Leandro Sarmats. A produção, roteiro e edição é de Ricardo Terto. A coprodução é de Natália Bergotti. Os áudios de apoio utilizados nesse episódio estão creditados na descrição. Quarta que vem estaremos de volta para o último episódio da temporada. Nos encontramos lá. Um abraço! tchau! 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 Tchau!